Salve meus lindos, trouxe uma gameplay pra vocês de caçadinho, vocês tem me pedido muito, eu queria trazer o Muca, mas não achei partida do Muca Então vamos de caçadeiras mesmo, meus lindões, lembrando pra vocês É uma partida um pouco mais curta essa, mas se a gente bater uma bagajela de 500 likes No dia de hoje, esse vídeo tá sendo postado às 18 horas Se a gente bater 500 likes no dia de hoje, vocês tem 6 horas 6 horas Amanhã, amanhã ou depois de amanhã no máximo, eu trago uma gameplay braba de caçadinho Uma gameplay quente, longa, tá ligado? De 30 minutão Onde o maluco acabou com o jogo pra vocês poderem ver ele em ação, tá bom? Esse cara aqui é gramestre na Europa, espero que vocês escutam a gameplay dele Então mano, senta o dedo no like, fechou? Se inscreve no canal também, meus lindos, estamos quase batendo 40 mil inscritos, bicho Mais um recadinho pra vocês, vamos lá, velho Eu estou fazendo lives no Streamcraft Comentário fixado, primeiro link Eu estou fazendo lives, no dia de semana, eu estou fazendo lives começando às 10 horas da noite Hoje vai ter lives às 10 horas da noite, então mano, eu espero vocês lá, tá bom? Ontem teve muito sorteio, teve sorteio de Skiz 965 de RP Teve sorteio de Caixa Misteriosa Teve quase 2 mil RP em sorteio, cara Hoje, se tiver muita gente, eu vou fazer também, hein, velho Então, mano, só vem, só vem, só vem, só vem Fechou aí, quem tiver pelo celular, só baixou o aplicativo no celular Um GPzinho pra vocês, hein, estou fazendo do Ranked ao Mestre E estou jogando com os viewers algumas partidas Vamos lá, já começou ele dando bastante Q no cara O start dele aqui foi de... Como que era uma de City, cara? Lacri Negro Que isso, cara? Como ele está dando tanto dano nesse... Que onda que esse maluco está, velho? Espera aí, velho Agora eu entendo vocês quando vocês falam que o GP de vocês não dá dano Que isso, cara? Repara que ele só está dando o Q no Corp, tá vendo? Não usa o Q pra farmar, o Q só no Corp Ele está com o negócio pra dar sustain ali Está de Ignite, hein? É, xe É, xe I, xe Está brabo? Está brabo, ô, chefia? Está de Ignitezão da massa? I, xe Pôr o W aqui Nice, foi? Eita, amor, chefia Nice, aquele abraço Nem gastou Ignite, nem precisou de gastar Já está com a killzinha Agora provavelmente ele vai puxar aqui a rota, né, meus lindros? Vai puxar aqui a rota Vamos de puxizinho, ó Já fez o Corpzão gastar TP Nice Rapaz, repara que o cara não para Desde o level 1 Sabe o que eu achei interessante? Desde o level 1 ele está catumbando no quê? Tu viu? Desde o level 1 ele estava catumbando o Corpzão no quê? Não para Será que ele vai ver? Não Está com pouca mana, mas continua aí Beleza, vamos vendo aí Hum, é, pior que a Rek pode voltar, né, velho? Ah, mas é mó fácil para o Corpzão sair do Gank, velho? Quando a Rek vinha, é só o Corpzão da Rek sai do Gank, né? Isso aqui é só energia, rapaziada Podem ficar tranquilos, velho Toma ali Vai ficar esperto Já toma ali logo um Chega para Chega para Láulis, né, velho? Vamos vendo aqui Vamos vendo aqui, cara Eita E aí, vai ter? Vai dar alguma coisa? Vai acontecer nada feijoada, né, velho? Vamos ver Toma ali Rapaz Por que esse caçadinho dele está machucando tanto, cara? Mano, meu caçadinho não dá esse dano, velho Ó, repara que ele está maximizando o quê? Sabe, cara? Que isso, cara? Essa runa do pezinho Acho que é boa mesmo, ó Pezinho E Tash of Blood, tá ligado? Ele já curou 300 de vida, saca? Essa build aqui é muito boa, velho Muito boa mesmo Para a rota que você precisa de sustain, saca? Olha isso Que maravilha, cara Olha isso A vida do cara não desce É muita vida curada, brother Mano, ele está ganhando a rota só na runa, saca? O cork não consegue dar dano o suficiente nele Ele está guardando o quê? Só para usar no cara Tá vendo? Matou Nossa Nossa Tá quase seis, velho E vai mandar o cork de volta para a base Matou Então Ih, ele mata Ele mata esse Kha'Zix fácil É Ainda Hum, pensei que ele ia virar no cork, velho Jurei que ele ia virar no cork, velho Ai, meu Deus, cara Mano, agora me deu vontade De jogar de caçadinho com essas runas, velho O que que eu faço? O que que eu faço, rapaziada? Eu falei que eu ia jogar um IGP na live hoje Mas me deu uma vontade De jogar de caçadinho com essas runas, cara Não, quem mais está com vontade de jogar de caçadinho? Ser sincero, cara Essa runa já curou 600 de vida, tá ligado? Pegou uma barriguda aqui Já vai de B, vamos lá Beleza O capítulo perdido Deixou o teu amplificador também E vamos que vamos Mano, me deu muita vontade de jogar de caçadinho, velho Nossa Senhora Vai voltar Nossa Senhora, cara Já já ele está full live Fica vendo, fica vendo Ó Ó, fica vendo Olha quanto vai curar agora, ó Viu? Curou quase 50 Deixa eu ver quanto que está curando Está curando, ó 23 mais 29 51, cara Meu Deus, já botou uma ward ali Vai pro dive Nossa, aquele abraço Mal tá enterrado, velho Cara, é muito sustain, velho É muito sustain, cara É muito sustain É o primeiro caçadinho em game que eu vi na minha vida, velho Que coisa linda de ver, velho Já vai voltar pro bot Então vai fazer aqui o drag Já vai voltar pro mid Cara, é muito sustain, velho Que maravilha, cara Tá maluco Movendo aqui Dale Tá feito parceria Cadê? Vai agancar agora o bot? Nossa, vai pegar os caras aqui Ele está meio semana, hein Não é um problema, velho É, na real, um pouquinho assim Porque ele está sem mana pra poder dar mais um R Não é problema, mas é, tá ligado? Beleza, vamos lá Vamos voltar aqui no cansadinho Ah, o dele é caçadinho O meu é um cansadinho, tá ligado? Ele é um caçadinho de origem Mas é azul, né, esse cara? Sério, olha o quanto ele já curou, velho Mil e cem, velho Isso é muita coisa Vai dar bem pro Bequita que ele vai fazer Fechou agora a lágrima A cintilação etérea Não sei falar o nome disso aqui, velho Tá com o capítulo perdido Fechou Nossa Entrou, nem tomou dano, velho Nossa, ele está de blusada agora Meu amigo, coitado do Kong Cara, eu não queria ser você, velho Tá ligado? Eu acho que é o Chris que faz isso, né? É o Greg, é o Greg Que fala Cara, eu não queria ser você, velho Toma ali Caramba, coitado, velho Quanto o Qzão dele está dando dano? 35 mais 92, cara Isso dá 270, mais ou menos Nossa Ih, cara Toma ali Cara, aquele comba muito rápido, né, velho Oi, Chico Qualquer um comba rápido Ah, cara, para de ser chato Chato, velho Tá ligado? Para de ser chato, velho Vamos lá Beleza Tudo certo para dar errado Nossa, os caras já fecharam a Aralto E já vão acelerar o jogo, velho Cara, o Caçadinho já está com ponto de gold 5k de gold, velho Meu Deus Coitado do Vai só aumentar agora a vantagem Opa Alguém meou Esses caras sempre tem pó de vida, velho Sempre que eu olho para ele, ele está apotando Tá ligado? Que isso, cara? Toda hora Eu olho para o cara e o cara está apotando, velho Que coisa louca Ai, toma ali Toma ali Nossa, é muito dano Ele vai matar agora Fica vendo Se acertar o ult, ele mata Matou Lido como um livro, né, parceria Muitos anos nessa indústria vital, cara Nossa, ele não prolongou Ficou com medo de tomar o burst Ele vira e mata, hein Ele não quis arriscar, né, velho Ele está fazendo muito dinheiro Ainda tem as Tem a Isso aqui ainda, né, velho Deixa para lá, velho Eu só saí e depois eu levo Agora levou de boa Levou safe, levou tranquilo Levou bonito Levou coisa linda, né, velho Perfeito Já vão forçando aqui agora Forçando bastante a tábua Já vão forçando Só carimbada Eita Ui, tomou Nice Cuidado Mano, ele comba muito rápido, tá ligado Eu estou realmente surpreso com isso É legal ver isso Combo rápido e certo, sabe Dá para aprender bastante nesse vídeo, cara Bastante mesmo O Red Team está tentando Fim de suporte Então vai ver o 11, velho Ih, coitado Azazinado, né, velho Já vai para o Homem agora Ah, vamos lá Nossa, explodido, parceria Rapaz, ele também tem medo de flechar não, né, velho Já viu o flash para dar dano? Ele usa Ele não tem medo não, cara Ele, mano, tem flash e usa Flash Porque é brabo Como diria o Leo Strondo, o maluco é brabo Vamos ver aqui Sterling Brabo, quente, velho Toma ali Morreu Está morto, Sofia Não Provavelmente ele tem Mano para voltar, cara Mano, eles estão com dois infernal ainda, cara O cara já está Fua acelerando o jogo Olha quanto ele está indo na bag Não caiu 800 Já está com Já está com Cajado do Arcanjo, né Nossa, aquele abraço, meu brother Vamos junto aí, chefia Fica com Deus aí O que ele vai fazer aqui agora? Nossa, desviou bem Ele já tem Já tem gold para fechar mais um item, hein, rapaziada Não Guardou o R Guardou O que ele vai fazer? Sua volta E aí Quer pegar o blue ali? Vai Vai garantir o bluezão, né Muito bom para o caça Fechou Do Sky 300 na bag Nossa, já fechou um list ban De cara, velho Meu amigo do céu Coitado do The Enemigas Dos inimigos Né Vamos lá, velho Cadê? E aí, filho? Morreu? Vou mesmo Meus lindos Todo mundo que assistiu esse vídeo até o final Escreve aí nos comentários Caçadinha Azul Quem assistiu até aqui Fazendo um favor Isso é muito importante, tá bom? Então independente de quando você assistir esse vídeo Escreva Caçadinha Azul Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa, toma ali, filho Que merda Só toma um Shiggs pra lá, velho Toma um Shiggs pra lá, velho Sem brincadeirinhas, cara Só um Shiggs ali pra lá E aí? Aí Nice Cronômetro Fechou Saiu Nice Fechou Meus amigos Que dano, hein, velho Olha a fera Tá 8 barra 0 barra 3, velho Eita, toma ali Mr. Linger Vamos lá Toma ali Pelo abraço, chefia Mano, é o primeiro caçadinho em game que eu já vi na minha vida, velho Certo Nossa, aquele abraço Meu Deus, cara Muito dano, velho Que isso, cara O cara Só mel, velho O cara Só mel, velho Só mel Então, meus lindos Tá aí pra vocês, cara Top 1 caçadinho Espero que vocês tenham curtido Aquele esquemazinho, tá bom? Não esquece de sentar o dedo no like Não esquece de se inscrever no canal Tamo quase batendo 40k, velho Nunca fomos tão grandes, velho Mano, aproveita Vai aparecer aqui, né O logozinho Pra você se inscrever Se inscreve Vai aparecer outros vídeos aqui ao lado Veja eles, tá bom? E eu espero vocês na livezinha, bicho Tamo junto, meus lindões E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão Tchau 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 Tchau